E aí pessoal, chegamos a nossa terceira aula desse projeto aí, dessa jornada que eu vou te levar ao nível extraordinário na tua vida sobre corte de cabelo feminino. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu nome é José Maria, pode me chamar de professor José, estou aqui para te ajudar a conhecer sobre o corte de cabelo, a aprofundar mais sobre essa área fantástica, a poder usar isso ao teu favor para aumentar mais o teu faturamento, isso é muito importante. E claro, para que as suas clientes vejam você com mais credibilidade profissional e isso vai te trazer fidelização aos clientes. Aqui eu fiz um boneco, não ri, se você consegue fazer melhor do que eu, faça, depois mostra para mim lá. Aqui eu fiz um boneco já com botox, bem fácil para a gente pegar ali, mas o que eu quero trazer para vocês? Depois que você aprendeu a fazer aquele ponto de interrogação, se você quiser treinar a fazer a parte frontal dele, treine, tente fazer melhor do que eu, porque com certeza você vai conseguir, mas agora eu quero que você trace uma linha reta aqui, dessa forma, trace uma linha reta, de preferência atrás da orelha, traça uma linha aqui também, dessa forma, ok? E traça uma linha no topo, faça uma linha reta aqui, abaixo um pouquinho do topo, tá? Da cabeça do teu boneco aqui, ó. Certo? Certo? Feito isso, você vai escrever ali, ó, topo, tá? Você vai escrever aqui, ó, coroa, tá? Lateral embaixo da linha que você fez, chama lateral, põe uma setinha aqui para você entender que é lateral, lateral, e aqui atrás você vai escrever nuca, e aqui embaixo você escreve frente, tá? Pronto! Agora você já vai saber exatamente os princípios básicos do corte de cabelo, por quê? O topo, onde está a coroa, nós vamos falar muito sobre isso, são linhas de referências para você fazer divisões, para você separar a parte do topo com a parte da lateral, onde você vai entender que essas linhas vai ajudar você a fazer conexões com a parte de cima e com a parte de baixo, então, automaticamente, a coroa vai estar aqui, onde nós vamos fazer bastante divisões, então você vai conseguir fazer divisões para cima, divisões para baixo, né? Essa linha que você está vendo aqui, ela vem atrás da orelha, porque são linhas de referências que nós trabalhamos como, por exemplo, divisões, né? De painel frontal, lateral, né? E painel atrás. Essa linha que você está vendo aqui, você vai ter ela como base acima do osso ocital, então é essa linha aqui, ó, acima do osso ocital, ela vem exatamente nesse ponto, né? Ela vem nesse ponto aqui e vai te ajudar a fazer as divisões na parte de trás. As divisões vão trabalhar exatamente de forma bem exata e vai te ajudar a entender quais tipos de corte eu preciso fazer divisões assim, quais tipos de corte eu preciso fazer divisões assim, então, se tratando de divisões, nós vamos usar os ângulos e as linhas, tá? Então, eu vou falar para vocês agora sobre os ângulos e aí nós vamos já para a próxima aula, né? Que aí nós vamos estar trazendo conteúdos novos aqui para vocês também, beleza? Então, feito isso, vamos agora para as linhas e os ângulos. Quando a gente fala em linhas e ângulos, eu estou trazendo o ponto de referência do meio, que é esse ponto aqui, certo? E a base, trazendo ela nesse formato. É como se a cabeça da sua modelo estivesse aqui no meio, tá? Então, nós vamos começar com a linha, com a linha vertical, né? Essa linha aqui, trazendo para baixo, ela é uma linha vertical. Então, quando eu fizer divisões com linhas assim, como você está vendo aqui, é uma linha vertical. Aqui, nós estamos com a linha horizontal. Quando eu quiser trabalhar divisões no couro cabeludo, fazendo linhas assim, eu estou trabalhando com linhas na horizontal. Então, vai ter muitos pontos falando sobre linhas horizontais, desde o ombro até aqui, o topo, todo fazendo linhas assim, serão linhas horizontais. E assim, ó, como essa e essa, são as linhas diagonal. Agora, se tratando de ângulo, nós vamos falar sobre o quê? Um ângulo como esse, ele é considerado um ângulo zero, tá? Um ângulo aqui, dessa ponta até essa ponta, ele é considerado 45 de ângulo, tá? Então, nós temos aqui, ó, 45, tá? Dessa ponta do zero até aqui, nós vamos trabalhar com 90 de ângulo, tá? Então, daqui até aqui, trata-se de um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo de 90 graus. Assim como daqui até aqui. Então, se eu começar o meu ângulo aqui e terminar aqui, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Mas, se eu começar ele aqui e parar aqui, eu vou ter um ângulo de 45, tá? Então, vai ser um ângulo de 45. Esses pontos aqui são chamados ângulos de 45, 45, 45. Só que, quando você soma todos eles, você vai ter 45 mais 45, você vai ter 90, tá? Pode colocar 90 aqui, né? De mais 45, nós vamos estar falando aqui 135. E aqui, mais 45, nós vamos falar de um ângulo de 180, tá? Então, aqui fecha um ângulo de 180. Repetindo, 0, 45, 90, 135. E aqui fecha com 180. Combinado? E aí, claro, que se fizer um ângulo completo, é 360 de ângulo. Mas, estamos falando sobre bases que envolvem o nosso corte usando linhas retas. Aqui na sequência, por exemplo, você vai perceber, ó, que essa linha aqui, ela é uma linha que está em ângulo zero. Essa linha aqui é uma linha que está em ângulo de 45, tá? Aqui, ó, um ângulo de 45. Essa aqui, nós vamos pegar uma, por exemplo, com mais referência, nós estamos trabalhando ela no ângulo de 90, né? E aí, se você sobe ela aqui, você vai ter um ângulo de 135. Assim como, se você pegar essa, você vai ter um ângulo de 180. Combinado? Pessoal, esse é o princípio básico do corte de cabelo. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, nós vamos estar trazendo novos conteúdos. E a próxima aula, estaremos falando no próximo módulo sobre consulta do cliente, que é fundamental. Professor, que momento nós vamos estar falando, aprendendo já na prática? Gente, tudo o seu tempo. Calma, paciência, que logo você vai estar aprendendo tudo na prática. Não esqueça de deixar o teu comentário aqui. Não esqueça de clicar nesse card aqui, que você vai para a playlist de cortes de cabelo feminino que eu tenho aqui no canal. E também, óbvio, se você vir para cá, para essa rede social e me seguir lá, você vai ter bastante engajamento comigo, porque eu gosto muito de responder lá também. Você vai ver meu dia a dia, os meus trabalhos. Então, é legal você ir para lá e me seguir lá também. Combinado? Então, compartilha com mais pessoas esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E não esqueça que aqui tem um link para você baixar o teu e-book gratuito. Ó, se você ainda não baixou, não perca tempo, que vai ficar disponível por pouco tempo. Não sei até quando. Provavelmente, em qualquer momento, eu tiro ele do ar. E aí você vai falar, mas eu não peguei o meu e-book. Então, corre lá e pega ele agora. Tá? Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até mais.